O Observatório de Raio-X Chandra da NASA capturou o que pode ser um dos primeiros buracos negros obscurecidos do Universo, que teria existido apenas 850 milhões de anos-luz após o Big Bang, ou aproximadamente meio bilhão de anos antes do registro anterior. Esta é a primeira evidência de um buraco negro escondido tão antigo. Os buracos negros supermassivos geralmente crescem puxando o material de um disco de matéria circundante. Esse processo gera quantidades prodigiosas de radiação em uma região muito pequena ao redor do buraco negro e produz uma fonte extremamente brilhante e compacta, chamada quasar. Cálculos teóricos indicam que a maior parte do crescimento inicial de buracos negros ocorre quando o buraco negro e o disco estão rodeados por uma densa nuvem de gás que alimenta o material do disco. À medida que o buraco negro cresce, o gás na nuvem se esgota, até que o buraco negro e seu disco brilhante são descobertos. É raro encontrar quasares nessa fase encoberta, porque grande parte de sua radiação é absorvida e não pode ser detectada pelos instrumentos atuais. Fazendo observações de PSO-167-13 e nove outros quasares descobertos com Chandra, após 16 horas de observação, apenas três fótons de raio-x foram detectados no PSO-167-13, todos com energias relativamente altas. raios-x de baixa energia são mais prontamente absorvidos do que os de maior energia. Então, a provável explicação para a observação do Chandra é que o quasar é altamente obscurecido pelo gás, permitindo que apenas raios-x de alta energia sejam detectados. Um mistério ainda permanece, é que a galáxia que hospeda o quasar tem uma galáxia próxima visível em dados previamente obtidos com o ALMA no Chile e o telescópio espacial Hubble da NASA. Devido a sua separação ínfima, a equipe não conseguiu determinar se a recém-descoberta emissão de raio-x está associada ao PSO-167-13 ou à galáxia companheira. Se os raios-x vêm do quasar conhecido, então os astrônomos precisam desenvolver uma explicação para o porquê do quasar parecer altamente obscurecido nos raios-x, mas não na luz óptica. Uma possibilidade é que tenha havido um grande e rápido aumento no obscurecimento do quasar durante os três anos entre o momento em que as observações óptica e de raio-x foram feitas. Por outro lado, se ao invés disso os raios-x surgirem da galáxia companheira, então representa a detecção de um novo quasar próximo a PSO-167-13. Esse par de quasares seria o mais distante já detectado, quebrando o recorde de 1,2 bilhão de anos após o Big Bang. Em qualquer um desses dois casos, o quasar detectado por Chandra seria o mais disfarçado já visto. O recordista anterior é observado 1,3 bilhão de anos após o Big Bang. Os autores planejam fazer uma caracterização mais refinada da fonte com observações de acompanhamento. Os cientistas acreditam que a maioria dos buracos negros supermassivos no início do universo está encoberta. É crucial detectá-los e estudá-los para entender como eles podem crescer rapidamente para massas de bilhões de sóis. Um artigo descrevendo esses resultados aparece na revista Astronomy and Astrophysics.